Vai começar o tarimba agora sim Vai, 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 vai Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá e vem se não arranha É devagar que tu abocanha Porque se machuca meu pão eu vou xingar tu de branha, piranha Hum, tá muito bom Hum, não para que tá legal Ela lambeu, ela deu beijo e ainda mama o meu pau Tá muito bom, não para que tá legal Ela lambeu, ela deu beijo e ainda mama o meu pau Ela quer enxergar rapaz e quer deixar o bloco maluco Quando o DJ comandar, ela vai ajoelhar e vai mama todo mundo Mama todo mundo, mama todo mundo Mama todo mundo, novinhado topa tudo Mama todo mundo, mama todo mundo Mama todo mundo, novinhado topa tudo Mama o Tavim e que tá na minha pica Mama o Tavim e depois que tá na pica Mama e vê se não arranha É devagar que tua bocanha Porque se machucar meu pau eu vou xingar tu de branha, piranha Tá muito bom, não para que tá legal Ela lambeu, ela deu beijo e ainda mama o meu pau Tá muito bom, não para que tá legal Ela lambeu, ela lambeu, ela deu beijo e ainda mama o meu pau Ela quer enxergar rapaz e quer deixar o bloco maluco Quando o DJ comandar, ela vai ajoelhar e vai mama todo mundo Mama todo mundo, mama todo mundo Mama todo mundo, novinhado topa tudo Mama todo mundo, mama todo mundo Mama todo mundo, novinhado topa tudo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!